E hoje a resenha completa de um dos grandes lançamentos da perfumaria importada masculina em 2023. É o Le Male Elixir Jean Paul Gaultier. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Bom, hoje a resenha completa de um dos lançamentos mais aguardados, mais importantes da perfumaria importada masculina em 2023. É o Le Male Elixir de Jean Paul Gaultier. Se você gosta de resenhas de perfumes, você tem que se inscrever aqui, tá bom? Já se inscreve, já deixa o like, já clica no sininho pra receber as notificações. Se você gosta de resenhas apenas de perfumes nacionais, 100% focado em perfumes nacionais, embora a gente traga aqui no canal Júnior Barreiros, eu abri um novo canal. Júnior Barreiros BR, as joias da perfumaria nacional. Lá é 100% perfumaria brasileira. Não tem importado, não tem contratipo. Vou deixar passando no card pra você se inscrever também, beleza? E quero que você me siga lá no Instagram. É júniorbarreiros.oficial. Perdi um Instagram de 480 mil seguidores. Acredite ou não. Tô começando de novo, claro. Vou tentar reaver, reativar esse Instagram de quase 500 mil seguidores. Mas enquanto não chego lá, eu abri um Instagram novo. Eu quero que você me siga lá. Me dê esse apoio, me dê essa força, tá bom? Bom, vou deixar passando aí na tela pra vocês o frasco do perfume Le Male Elixir. É o mesmo do Le Male tradicional, só que é dourado e tem umas ranhuras assim, ó. Escuta aí no microfone. Tem umas ranhuras aqui. Não é tão lisinho quanto nesse frasco, por exemplo, do Le Male Le Parfum, tá? Ele tem umas ranhuras, ele tem um degradê de dourado com um âmbar, um marronzinho aqui transparente. E tem também uma diferença nessa trava de segurança, que sempre é muito pequenina. E a trava de segurança aqui é bem grande. Vou deixar passando aí de alguns ângulos pra vocês. Verem melhor a lata e tudo mais. Eu deixei a lata ali atrás, tá vendo? Mas eu deixo mostrando aí pra vocês, passando mais de pertinho aí na tela, tá? Então você tira a trava de segurança, como um pino de granada e borrifa na pele. Gente, pra mim, o novo Le Male Elixir é o principal lançamento do ano até agora. Nossa, que saída de lavanda com hortelã é um negócio viciante, cara. É muito engraçado porque ele me faz pensar bastante no Le Male tradicional de saída. Não é tão aromático, tão geladinho assim quanto o Le Male tradicional, mas ele mantém uma postura bem aromática, muito maior, por exemplo, que o Le Male Le Parfum que eu mostrei agorinha. Ele é mais aberto que esse aqui, mas não é tão aberto quanto esse daqui. Fica no meio do caminho. E esse equilíbrio é muito constante no novo Le Male Elixir. É por isso que eu coloco ele como o principal lançamento do ano até agora. Tem aqui muito do meu envolvimento passional aqui na fragrância, né? Eu realmente gostei bastante. Eu gosto muito da nota de tabaco na perfumaria. Isso tá presente aqui. Você nota, inclusive, de início, de uma maneira bem mais suave, bem mais controlada. Mas é um tabaco docinho, adocicado, que ele sempre traz uma sensação mais amadeirada do que aqui no Le Male tradicional. Então, pra você ter essa percepção. Ele abre aromático, lavanda e hortelã, mas ele já vem com um adocicado amadeirado diferente. Isso vem em decorrência dessa nota de tabaco que tá presente, uma resina de benjoim que tá presente, que traz algo um pouquinho balsâmico pra ele. Baunilha, notas amadeiradas de fundo, um toque de mel também bem interessante. Quando eu fiz o vídeo de primeiras impressões desse perfume, eu cheguei a citar o Pure Havane de Mugler. E você sente isso presente aqui, mas principalmente na primeira hora, primeira hora e meia, sabe? A composição de mel e tabaco faz você pensar no Pure Havane de Mugler. Mas na secagem, o tabaco fica mais parecido com essa fragrância aqui. Side effect in Nithil Parfums. Justamente porque não tem um patchouli muito elevado, ou um toque amadeirado muito intenso aqui no Le Male Elixir, pra fazer com que você faça referência o tempo todo ao Pure Havane de Mugler, que é um perfume um pouco mais pesado, até mais doce. Eu diria que o tabaco é bem parecido aqui com o side effect. Sem bebida alcoólica, tá? Tira a nuance de bebida alcoólica que tá presente aqui, não tá presente no Le Male Elixir, mas o tabaco adocicado, o tabaco com baunilha dos dois, são próximos. São parecidos, próximos não, são parecidos, não são tão idênticos assim. Você tem uma semelhança ali quando tá sentindo a fragrância na pele. E ele evolui muito bem. É uma fragrância que consegue manter esse lado aromático de lavanda e de hortelã por bastante tempo. Você vai sentir isso mais ou menos umas duas horas na pele. Ele vai sempre caindo de intensidade, mas tá muito mais presente ali do que no Le Male Elixir Parfum. E essa sequência de coração e de base, com tabaco, mel, um pouco de tonka, madeiras, esse lance do benjoim, mais resinoso, e a notinha de tabaco adocicado. Cara, é muito bom. É um negócio fabuloso. Eu diria pra vocês que, dentro da linha Le Male Jean Pogutier, ele tá mais próximo do Le Male Le Parfum que qualquer outro. Mas ele não tem nota de íris, isso tá presente aqui, então traz uma coisa meio amanteigada presente aqui. Isso acaba acontecendo porque a nota de benjoim é muito interessante aqui. Então ele dá sempre um abaunilhado meio de resina, né? Não é tão cremoso, tão amanteigado, quanto a íris que tá presente ali no Le Male Le Parfum. Eu acho que ele fica muito nessa vibe de lembrar perfumes que a gente gosta bastante, né? Já citei alguns deles aqui, mas ele tem um DNA todo próprio, ele tem uma característica toda própria. Você pode ter esse perfume na coleção e ter todos os demais aqui que eu tô dizendo, porque ele nunca fica idêntico ou semelhante demais a ponto de ser redundante ter os demais na coleção. Então, se você já tem o Le Male Le Parfum, eu acho que você pode ter o Le Male Le Chir, acho não. Tranquilamente você pode ter ele, que você vai ter uma vibe um pouco mais festiva, de uma maneira mais despojada. O Le Male Le Parfum é mais discreto, é uma coisa mais formal, ele tenta ser mais sóbrio, ele passa uma coisa de uma sofisticação, de uma elegância mais formal. Aqui tem a sofisticação e elegância de uma maneira mais despojada, mais festiva, mais balada, mais encontro romântico. É uma coisa sedutora, mais pro libidinoso, não tanto pro social, quanto é o Le Male Le Parfum. Diria que 70% Le Male Le Parfum, 30% do Le Male tradicional. E a nota de tabaco, você vai sentir um pouquinho do Pure Havane, você vai sentir um pouquinho do side effect que eu falei aqui pra vocês. Tem gente que pode sentir alguma coisa, por exemplo, daquele lance meio cheirinho de coco que tá presente no Jazz Club Maison Margiela. A nota de tabaco com a baunilha do Jazz Club passa uma vibe meio cheiro de coco. Acho aqui bem menos intenso, tá? Não tem aquele cheiro de coco que eu sinto em outras fragrâncias, como já citei pra vocês, como posso citar também do Scandal tradicional, de outras fragrâncias no geral. Eu acho que esse perfume é mais perfume que os demais que foram lançados agora recentemente. Que o Scandal tradicional, que o Scandal Le Parfum, acho que ele supera também o Invictus Victory Elixir. Todos eles têm uma proposta próxima. Os cheiros são distintos, mas a proposta dessas fragrâncias que eu tô citando pra vocês é muito da área de sedução, né? Sedução, perfumes sexys, sensuais, noturnos, baladeiros. Mas entre todos eles, eu fico com o Le Male Elixir. Acho que é mais interessante. Desempenho é muito bom, cara. Ele fixa uma enormidade na pele. Uma fragrância que tem, pelo menos na minha pele, umas 9, 10 horas de fixação, sossegado. Exala muito bem por pelo menos umas 2 horas. E vou dizer pra vocês, se você utilizar essa fragrância, mesmo que à noite, num clima um pouquinho mais quente, cara, ele exala muito mais forte. Ele fica projetando o tempo todo. E aquela projeção de deixar rastro da pessoa notar a sua fragrância, mesmo sem se aproximar muito de você. Então o desempenho foi muito bom na minha pele. E ele tem um preço bem razoável, bem legal, lá com o pessoal desse site aí. É, inclusive você pode encomendar direto do exterior. Não só o Le Male Elixir, mas todos os lançamentos da Europa, dos Estados Unidos, de Dubai, dos Emirados Árabes, que ainda não chegaram no Brasil, que não tem nem previsão de chegar no Brasil, você pode encomendar com eles. Você recebe na sua casa, em 30, 40 dias aproximadamente, sem pagar taxa. É, não tem taxação, não tem taxa extra, nem nada do tipo. Vou deixar o site deles aqui na descrição, também fixado nos comentários. Você pode comprar esse, qualquer perfume importado que já esteja aqui no Brasil atualmente, ou lançamentos que ainda nem tem previsão para chegar. Você encontra tudo em primeira mão lá com eles, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não deixa de se inscrever, deixa o like, clica no sininho, comenta aqui se você já conhece o Le Male Elixir, e eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!